Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre Marinalva e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significa Aurora Marinha, Alvorada do Mar, Brancura do Mar ou Aquela que Vem do Mar. O nome Marinalva é o resultado da fusão de dois nomes com origem no latim, marina e alva. Marina, do latim marinus, significa marinho ou que vem do mar. O substantivo comum marina é utilizado também para designar um estacionamento para barcos de pequeno e médio porte, junto ou dentro de um porto. Alva, por sua vez, se originou da palavra latina alba, de albus, que quer dizer branca, alva, aurora, alvorada, claro. Na língua espanhola, a palavra alba, assim como significa alvorada, aurora, tal como alva no significado em português. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.